A moto tecnologia que essa moto tem é o adaptativo cruise control ou ACC. É uma tecnologia que auxilia o piloto no dia a dia, mantendo a moto numa cidade de cruzeiro e estrada com segurança. Trabalha junto com o sensor radar, que fica na dianteira da moto e mede a distância do objeto à frente. Esse radar tem uma capacidade de medição de até 120 metros à frente da moto. E se o objeto à frente, o veículo à frente, reduzir a velocidade, a moto com o radar, ele automaticamente reduz a velocidade da moto e mantém a distância segura que foi pré-setada pelo painel aqui na moto. Monta tecnologia que faz parte do Active Cruise Control. Quando o piloto seta o ACC e entra numa curva e perde a referência do veículo à frente, a motocicleta não acelera. Mas ela reduz a velocidade para o que o piloto, ao fazer a curva, tendo um grau de inclinação seguro da motocicleta. E uma vez que finalizada a curva, a motocicleta volta a acelerar normalmente para a velocidade que o piloto setou. Uma outra situação onde o Adaptive Cruise Control funciona também muito bem é a situação de curva. Se o objeto à frente não for mais medido pelo radar, porque perde o ângulo na curva, o sistema não acelera bruscamente a moto. Então ele tem uma pré-setagem, você pode pré-setar no painel em duas condições dinâmicas ou confort, fazendo com que a aceleração ou retomada de velocidade da moto seja mais lenta e um pouco mais agressiva. Em situações de curva, onde o Cruise Control está ativado, dependendo da inclinação que a moto tem, o sistema reduz a velocidade automaticamente para manter o máximo de conforto para o piloto e menos risco possível.